Oiê, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser mais um vídeo aqui na cozinha, né? Porque eu não sei, essa semana eu tô tão empolgada, gente, até eu tô estranhando. Há bastante tempo atrás, bastante mesmo, eu fiz um vídeo aqui no canal falando e mostrando pra vocês algumas coisinhas que eu queria congelar e falando sobre esse assunto, vou deixar o vídeo aqui embaixo, foi um vlog. Eu, no vlog, acho que eu só mostrei pizza, mas eu cheguei a congelar torta de frango, já pronta, empadão de frango. Cheguei a congelar também lasanha, canelone, esse tipo de coisa. Mas depois eu fui parando de congelar, entendeu? Porque daí eu que não queria ficar comendo esse tipo de coisa, aí fui parando, enfim. Hoje eu fiquei com vontade de fazer umas algumas coisinhas na cozinha. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês aí eu cozinhando, vocês viram, né? Se eu não vi o vídeo eu vou deixar aqui pra vocês dar uma conferida. No domingo eu também cozinhei, gente. No domingo, o que eu fiz no domingo? Ah, eu fiz nhoque. No domingo eu fiz uma travessa de nhoque, assim, uma delícia. Acabei não filmando pra vocês. Mas daí hoje é segunda e eu quero congelar e deixar algumas coisinhas. No fim de semana eu tenho que fazer compra, não tem tanta coisa aqui em casa, então não vai dar pra fazer muita coisa. Eu tenho carne moída, três pacotinhos, então eu vou fazer, refogar toda essa carne moída. E eu tô querendo fazer também molho pra cachorro quente e deixar pronto. Não sei. Se a carne moída der, eu faço molho com carne moída e salsicha, que é o que eu tenho o costume de fazer assim. Se não der, eu faço só de salsicha. Então eu vou fazer panquecas. Ia fazer risoles também, mas aí deu um pouco de preguiça, então acho que eu vou fazer só panquecas pra congelar. Não sei. Vamos ver. Então vamos parar de falar e vamos cozinhar. Vamos lá. Comecei refogando ali a minha carne moída com azeite, sal com alho, uma cebolinha, ó. Ela tava congelada, então eu coloquei ela ali pra ela ir descongelando e refogando, sabe? Coloquei também um pouquinho de caldo de quenor de picanha, mas só um pouco. E já fui cortando mais temperinhos ali, a cebolinha verde, tomate, pra continuar a receita. E aí 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 Fiz o mesmo refogadinho de cebola, sal com alho, azeite, Pra gente, pra gente começar a fazer o molho da panqueca. Eu gosto de molho com bastante tomate, então eu coloquei bastante tomate, manjericão, um pouquinho de água pra apurar bem. E depois eu coloco um pouco de molho de tomate pronto. Aí junto pra render mais, ficar mais grossinho. Fica uma delícia! O recheio tá pronto, nosso molho já tá lá apurando, agora a gente vai fazer a massa da panqueca. Essa massa é uma delícia, gente. Tem receita no canal, vai estar o link aqui embaixo pra vocês. Aí eu já tô fazendo as panquecas e as primeiras nunca dão certo, gente. É uma tristeza, mas é a realidade, não é mesmo? Tô aqui, já deve ter o quê? Deixa eu ver. Eu comecei era seis e pouco, são oito e quinze. Era quase sete horas, vai. Uma hora e pouco que eu tô aqui. O recheio de carne moída tá pronto. Tem arroz pronto pra amanhã. O molho pras panquecas, que eu já vou comer amanhã, já tá pronto. Aí eu já separei as vasilhinhas e já tô terminando aqui de fazer as minhas panquecas. Ó, como a esquerda virei, vocês nem viram. Ah, nem viram. Peraí, gente. Vou colocar mais uma ali. Fiz algumas grossas, sabe? Aí não vai render tanto assim, mas tá bom. Essa massa de panqueca eu já ensinei no canal, tá? Só que quando eu ensinei, eu fiz com farinha de trigo branca. E agora eu tô fazendo com a farinha integral. Fica uma delícia também. Não fica um gosto forte com a farinha integral. Eu sei que é complicado, dependendo da receita que a gente vai fazer, não fica muito boa. Eu, pelo menos, não gosto. Mas fica super gostosa. E aí eu vou montar, ver como que vai dar. Vou fazer uma pra gente comer amanhã. Vou jantar, porque eu tô com fome. Vou aproveitar e vou comer uma panquequinha agora pra eu poder jantar, porque eu tô com bastante fome. E vou ver o que vai sobrar pra eu congelar. É isso. Vou terminar de fazer as panquecas e eu já vou montando com vocês. E eu não estou falando, gente, conversando, porque eu estou ouvindo música. Porque, né, enfim. Porque no silêncio é muito ruim. Aí eu botei a musiquinha, tô ouvindo. Enquanto eu faço aqui, aí eu vou narrando. Até porque o áudio vai ficar melhor narrado, eu acho. É, coloquei aqui as duas batatas doces que eu tinha. Eu mostrei lá no Instagram, que eu fiz uma batata doce pra eu comer hoje. E tinha mais duas pequenas. E eu compro pequeno porque meu marido não gosta. Mas daí eu resolvi que eu vou fazer um escondidinho de batata doce, gente. Então eu tô colocando ela ali, porque eu sei que vai sobrar carne moída. Vou colocar aqui pra fazer. E qualquer coisa eu faço o molho do cachorro quente só com salsicha, que eu também gosto. E aqui agora... E aqui agora eu vou montar as minhas panquecas. Teve uma que deu muito errado ali. Então eu vou ficar com ela pra eu comer. Tá uma bagunça, né? Dei uma lavadinha aqui na louça que tava ali. Mas ainda tem bagunça, gente. Tem panela aqui. Enfim, é que eles são cápsulas. Eu tô guardando o pó do café da cápsula pra pôr nas minhas plantinhas. E as outras eu só preciso limpar a cápsula, sabe? Porque eu tô pretendendo fazer artesanato pra vocês. Então tá ali no cantinho. Mas ó, eu já cozinhei minha batata. Agora eu vou descascar e vou amassar ela pra fazer o purê. E aqui nessa bagunça nós temos as panquecas. Eu fiz assim dobrada pelo tamanho da vasilhinha. E pra não ficar caindo muito a carne moída, sabe? Por isso que eu fiz assim. Aqui também tem a carne moída do escondidinho. E aqui tem o molho pronto, tá? Eu não quis colocar nem na que eu vou comer agora. Eu preferi deixar assim. Amanhã eu esquento e coloco. E aqui ainda tem um pouco de molho. Que eu vou usar pra fazer o molho do cachorro quente. Vocês ignorem a bagunça. Já sujou meu fogão, né? Mas assim. Hoje estou modo produção ativado. Tá uma loucura. Tá uma loucura. Ali já está a minha salsicha também. Colocando ela pra ferver, né? Pra tirar aquela tinta, aquele corante. E é isso. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tranquila. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha se inspirado, eu ia botar a mão na massa, cozinhar bastante coisa, congelar bastante coisa. Tenha mais ideias do que congelar aqui embaixo, me diz o que você faz aí pra congelar que dá certo na sua casa, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece do meu joinha aqui, ele ajudou bastante no crescimento do canal. Já se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos. Um grande beijo. Vem com Deus e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.